Eu tenho defendido aqui no canal a ideia de que a gente precisa, talvez, aumentar os modos pelos quais a gente concebe, do ponto de vista do imaginário, o nosso próprio corpo. Eu digo assim, a imagem mais comum com a qual a gente se depara com relação ao corpo, e aqui por analogia a uma espécie de sociedade política, é a ideia de que o nosso corpo é uma autarquia, um governo central dado pelo cérebro, e que coordena todas as atividades corporais, com todos os elementos, componentes do corpo, concorrendo para uma mesma finalidade, orientada, guiada, ditada por essa unidade central de processamento, que gere todas as informações corporais. Só para lembrar, por exemplo, na medicina, esse modelo é seguido à risca na medida em que se define, por exemplo, vida e morte, a partir da existência ou não de atividade cerebral. Morto o sistema central de processamento, deixando ele de funcionar, não há mais vida em sentido próprio. Pode haver até uma vida vegetativa, mas não há mais vida. Essa é uma imagem do corpo, mas, por exemplo, a microbiologia vem colocando em questão isso, e é possível, portanto, ter uma outra compreensão do corpo, que não supõe essa organicidade do corpo, mas que, por exemplo, nós sejamos, o nosso corpo seja uma confederação de sociedades distintas, e estabelecem entre si relações políticas, por exemplo, diplomáticas, e que funcionam bem em determinadas circunstâncias, mas que podem, de fato, passar a funcionar tão bem em outras circunstâncias. E aqui, uma maneira, uma aplicação, do ponto de vista conceitual, não estou dizendo que você tenha uma propriedade biológica, médica, mas, do ponto de vista conceitual, é possível imaginar, por exemplo, que as doenças autoimunes respondam a esse modelo, ou seja, a uma federação de instâncias que compõem o corpo, e, em certo momento, uma instância, por qualquer motivo que seja, se instruge contra aquela unidade maior, e passa a atuar contra o corpo. E, portanto, não responde mais ao modelo autárquico, o modelo do Estado-nação, mas sim ao modelo político, por exemplo, como disse, de uma confederação de cidades-estavos, por exemplo. Essa é uma questão que poderia ser pensada segundo esse prisma. Outra possibilidade que é relevante é compreender as afecções mais contemporâneas que estão ocorrendo com populações jovens. Então, exemplo disso são as doenças coronarianas, o fato de que existe uma quantidade de infartos muito significativa entre jovens, coisa que não era o hábito ou padrão anterior, ou a emergência da diabetes tipo 2, que era mais própria de pessoas mais idosas do que de jovens, mas que hoje encontra uma quantidade significativa de acometimentos de pessoas jovens. E a gente poderia pensar, portanto, nessa tipologia de doenças, ou poderia pensá-las como uma espécie de reação ao nosso modo de vida, de tal sorte que algumas instâncias do nosso corpo reagem a esse modo de vida amplamente baseado em um modelo muito equivocado, a meu juízo de alimentação, ao sedentarismo, ao estresse constante, sem fim, a pessoa dorme, acorda estressado por uma série de pendências que ocupam a sua vida e coisas dessa natureza. Então, aqui, para fazer um resumo, não pretendo dizer que essas diferentes imagens do corpo tenham necessariamente uma correspondência científica à biologia, mas acho que elas são importantes como maneira de nos orientar no mundo à medida que a gente vai fazendo imagens distintas do funcionamento do corpo, e sempre lembrando que a ciência, a medicina, inclusive, parte de uma imagem, é um pressuposto do pensar médico, e a gente pode figurar outros modos de pensar, e esses modos de pensar distintos sobre o corpo, as imagens distintas do corpo, de alguma forma podem dar margem a modos de cuidar distintos, a terapêuticas distintas, a intervenções distintas, e acho que isso é importante. Para ilustrar isso que eu falei agora, é uma ilustração, eu vou apresentar para vocês, vou ler para vocês uma matéria que trata especificamente da diabetes tipo 2, e que me parece que, de alguma maneira, tem uma relação com isso que eu falei agora. Diabetes tipo 2, doença diminui a expectativa de vida em 14 anos, aponta escuro. A diabetes tipo 2 pode encurtar a vida ou a expectativa de vida das pessoas em até 14 anos, indica estudo da Universidade de Cambridge, no Rio Unido. O aumento do número indicado da doença entre a população jovem tem chamado a atenção da comunidade médica. A epidemia da doença tem exigido a dedicação dos especialistas no trabalho de identificação e auxílio dos pacientes de maior risco, visando evitar essa redução precoce na expectativa de vida. Isso porque, historicamente, o diabetes tipo 2 era mais comum entre os idosos. No entanto, essa realidade tem se modificado com o passar dos anos. Como mostramos, isso significa que jovens correm o risco de ter uma expectativa de vida muito mais curta do que teriam de outra forma, afirma o professor envolvido no estudo. Complicações da doença Ao provocar o aumento dos níveis de açúcar no sangue, devido a problemas na produção de insulina pelo corpo, a diabetes tipo 2 pode acarretar um conjunto de complicações potencialmente fatais, que incluem problemas renais, cânceres, ataques cardíacos e derrames cerebrais. Estudos anteriores sobre o tema apontam que adultos com diabetes tipo 2 morrem cerca de 6 anos mais cedo do que indivíduos sem a doença. Porém, a idade em que o diagnóstico é realizado pode alterar essa média. Como a idade do diagnóstico impacta na expectativa de vida? Estudo publicado na The Lancet indica que, quanto mais cedo os pacientes recebem o diagnóstico de diabetes, maior o risco de morte em comparação com pessoas sem a doença. Um adulto de 50 anos, por exemplo, morreria 14 anos mais cedo se acabasse sendo diagnosticado aos 30 anos, em comparação com alguém que não tem diabetes. Se o diagnóstico de diabetes viesse aos 40 anos, a redução na expectativa de vida seria de 10 anos. Se o diagnóstico de 50, viveria 6 anos a menos. Para chegar a uma conclusão, os investigadores analisaram registros de saúde de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo. Como prevenir diabetes tipo 2? É possível prevenir o diabetes tipo 2 identificando e oferecendo suporte melhor àqueles em maior risco. Isso pode incluir mudanças comportamentais e a utilização de medicamentos para reduzir o risco da doença. Entretanto, mudanças estruturais na sociedade também são necessárias, como a modificação na produção de alimentos e o incentivo à prática de exercícios físicos. Dado o impacto que a doença terá na vida das pessoas, prevenir ou pelo menos retardar o seu aparecimento deve ser uma prioridade urgente. Dado o impacto que a doença terá na vida das pessoas, prevenir ou pelo menos retardar o seu aparecimento. Dado o impacto que a doença terá na vida das pessoas, prevenir ou pelo menos retardar o seu aparecimento. Dado o impacto que a doença terá na vida das pessoas,